oi pessoal mais um videozinho pronto aí esse aqui eu tô reformando as cadeiras essas cadeiras aqui foi eu fiz um negócio com um cliente ele trouxe seis cadeiras dessa ele me propôs de eu reformar duas em troca de quatro cadeira né daí eu aceitei daí eu mandei pedir para o marceneiro amigo meu fazer a lixar ela e pintar na cor natural e agora eu vou reformar para vender daí tá que bonito ó tudo madeira de lei a nossa cadeira muito bem bem feitinha agora eu vou vai ser captonê é que eu tô apanhando espuma nova deixar bem retondado mesmo para ficar o modelo dela que é mais baulado esse assento daí tá em captonê né vou pôr uns botões aqui talvez eu coloco mais uma espuma acabamento a parte de trás vou mostrar a planta daí depois olha pessoal cadeira pronta e captonê captonê de gosto não fica muito bom porque é uma fininha você faz ele fora e daí você tem encaixar aqui ele é curva dinho né aí ele dá uma enrugadinha mas eu acho que até que ficou bom por ser espuma fina aqui eu coloquei uma espuma de 3 cm mais um calço bem bem grande para ele ficar bem abaulada e aqui ó eu tive que fazer um esqueminha aqui ó porque o cara que fez essa cadeira anterior ele campeou bem na parte da madeira e daí foi pintado mas não não tampou os buracos do grampo daí eu fiz uma vida com a espuma é o jeito que eu achei um acabamento tinha aqui para ficar melhor isso aqui foi ter ideia do meu pai que me falou para fazer assim eu achei que foi legal tá bom fiz duas a uma que já tá praticado isso aqui eu acabei de terminar no capri tecido capri caputino nome desse tecido um pouquinho dificultou trabalhar esse tecido aqui mas acho que até que ficou bom beleza obrigado aqui a parte de trás também primeiro se grampeia essa aí na parte de trás depois que você vai com a parte da frente do encosto bom beleza obrigado até mais e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto